Tem muito caso, tipo, não só em questão de disciplina, porque eu acho, não que tipo futebol, esses outros esportes sejam ruins, mas se optar, bota seu filho no jiu-jitsu, porque se ele for, tipo, muito imperativo, ele vai cansar no treino de jiu-jitsu e vai ficar mais calmo. A arte marcial tem muita disciplina, respeito, hierarquia da graduação. Tipo, às vezes uma criança muito imperativa, briga na escola, arruma confusão. Você bota ele no jiu-jitsu, ou qualquer arte marcial, ele vai ter uma maior disciplina mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri